Um dia você disse não, eu não aguento essa medida Meia noite, meio dia, meia hora, mini refeição Já não queria só o ônus, meia dor, meio prazer, meio que vai, meio que fica Meio de partida, mini relação E na rotina suburbana tudo parecia sub Subemprego, subtexto, subsolo, subsolução É o quase lá a seu viver, se sim, eu não sei Se Deus quiser, se sim É uma volta interessante, vou dizer pelo seguinte No jogo isso pode acontecer Falta do Thiago Inês, o Cicino, o sorriso Thiago Inês Você vendo o treino do Sub-20 do Fluminense Sub-20 do Fluminense Ajudando a seleção do Parreira O Brasil vai se preparando E hoje o Parreira fez a opção por um jogo de treino contra um outro time Não fez o jogo de treino titulares e reservas Vai vendo aí Gilberto Silva Com cinco Gilberto Fazendo a virada de jogo O goleiro jogou pra todo o Brasil Menos pro Rio de Janeiro e pro Rio Grande do Sul Time Sub-20 do Fluminense troca passes aqui pela meia esquerda Como vê a movimentação de perteza do time reserva do Brasil Ricardinho tá cercando A câmera que tá transmitindo A choveu tanto que temos aí os pingos nas câmeras Que estão fazendo a transmissão desse treino Sport TV trazendo o treino da seleção brasileira Todos os treinos Durante três dias tivemos treinos em tempo integral E acompanhamos às quatro da manhã, horário de Brasília Treinos físicos pra você Você vendo jogadores malhando Jogadores se dedicando E se dedicando muito Pra buscar mais um título mundial Sport TV lado a lado com a seleção do Parreira Nessa união Respeito e humildade Deixar fluir no coração a verdade É assim que eu sei que você vai viver E a compensação Vem do céu pra você Todo mundo eu sei Merece mais que isso Algo mais Satisfação Que se colhe Ao que se plante nessa vida Todo mundo eu sei Merece mais que isso Algo mais Satisfação Que se colhe Ao que se plante nessa vida Muito mais Compensação Vem fechar comigo Fazer parte do meu mundo O lado bom da vida Em cada segundo Ser especial Antes e depois Conquistar essa alegria Caminhar a dois Dia é bom pra mim Vida pra você E o sorriso enfim Vai prevalecer Isso tem a ver Só cumplicidade Só compensação Só felicidade Tem a ver com atitude Tem a ver com construção Tem a ver com esperança Tem a ver com coração Se é pra ser feliz Essa é a hora E que seja assim E que seja agora Tchau 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 Tchau